Sou o Luizinho do WhatsApp, pois é, pode me chamar, eu mesmo, eu arrisco a dizer que eu estou em mais de mil grupos ao todo, não do BIP, claro, vocês sabem, tá, mas assim, eu gosto de grupo, eu tenho algum problema com grupo, eu não sei o que eu fiz na vida passada, né, mas, com certeza, este é um assunto que eu vou até caprichar mais agora pra gravar, porque eu vou, toda hora que alguém falar que tá surtando, eu vou mandar a aula pra falar o seguinte, surta com estilo, tá, porque, porque eu não posso, não posso mentir, eu não vou evitar o seu burnout, eu não vou evitar o seu estresse, eu não vou evitar que a vida continue difícil pra você, mas, eu vou fazer uma coisa assim, eu vou fazer que você consiga salvar horas, enquanto está estressado, então sim, esta é uma aula de utilidade pública, que eu vou falar logo mais, bom, pula essa papagaiada toda aqui, tenho conflito de interesse, eu gostaria de ter com o Meta, com o Facebook, ganhar alguma coisa pra falar do WhatsApp, mas não, não ganho nada, pelo contrário, a gente paga pra eles, a gente usa APIs oficiais do WhatsApp e paga dinheiro pra eles numa das nossas soluções que é o Beep Care, mas mesmo assim eu sou seu fã, eu sou seu fã, eu sei, eu gosto de você o WhatsApp, então, você tá esperado, tá desesperado, não sabe o que fazer, acha que vai enlouquecer no seu consultório, você não aguenta mais áudio de 10 minutos de paciente, às vezes 20, às vezes 30, você acredita que antigamente que era bom quando só tinha carta, quando não tinha nem telefone, eu não tinha nem nascido, pois é, você veio no Masterclass só pra ver essa aula, tá aí plugadinho no online pra saber o que que esse maluco vai falar, o que que ele pode estar fazendo que eu não tô, o que que ele inventou, ele inventou a roda, pois é, os seus problemas se acabaram, eu, Crayson, vou resolver a sua vida de uma vez por todas, vou manejar aquilo, eu não vou cuidar dos seus pacientes, porque isso é uma responsabilidade sua, eu já tenho os meus pra cuidar, cada um no seu quadrado, mas eu vou otimizar o seu tempo, eu vou fazer com que o seu paciente fique mais satisfeito com o seu atendimento e reclame menos, se sinta mais acolhido, porque a gente sabe que o lugar ideal do paciente é na sua frente no consultório ou na telemedicina, se você o fizer, mas o contato direto, onde você reservou um tempo da sua agenda, da sua vida pra falar com ele, e não às 8 da manhã de domingo, 2 da manhã de sábado, ou como eu mando pra vocês, 11h30 da noite, todos os dias nos grupos do BIP, paciência, problema de vocês que quiseram estar lá, não, eu só convidei, vocês aceitaram, muito bom, então como a gente melhora a vida no consultório, então pra isso, eu vou dar algumas dicas essenciais de como sobreviver a essa selva de pedra, pra isso, eu tenho que saber que eu estou falando com uma plateia diversa, eu tenho aí, né, pessoas muito jovens com 20 e pouquinhos anos que acabaram de se formar, e eu tenho sêniors, eu tenho pessoas hoje no grupo do BIP, o que eu rastreei, mais sênior que a gente tem, tem 84 anos, está acompanhando os grupos atentamente, interage, e usa o WhatsApp, claro, então, você pergunta o seguinte, Luiz, mas isso é pra qualquer idade, sim, dá pra eu fazer isso hoje, dá, precisa ser um hacker de computador, não, se até eu conseguir, eu garanto que você consegue, então vamos lá, o WhatsApp é muito legal, ele foi uma empresa, né, independente em 2009, mas aí veio o Facebook e comprou em 2014, e onde o Facebook põe a mão, tem dinheiro ali, e ele foi comprado, e a partir de 2021, né, ainda proprietário do Facebook, né, até esse momento, 2022 também, que agora se chama Meta, porque ele é bom, ele é de graça, ele é o mensageiro que está em mais pessoas em todos os lugares, claro, ele não é uniforme, na China não se usa, ok, mas os seus pacientes não são chineses, eles são brasileiros, e no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos, eu não sabia, mas nos Estados Unidos, sim, cresce, cresce, cresce muito o WhatsApp, eu não sabia que era assim, e pesquisando pra dar essa aula, eu descobri, ele não é só uma maneira de você mandar SMS, você pode fazer muitas coisas com ele, recursos que talvez você não conheça, olha aqui, se a gente for olhar a quantidade, ele é muito mais usado que o Facebook Messenger, que o WeChat, que o Telegram, o Telegram, tecnicamente falando, é muito melhor do que o WhatsApp, eu gostaria sim, que o Zuckerberg pegasse, se inspirasse no Telegram, e copiasse e fizesse no WhatsApp, mas não é, então não adianta você ter uma ferramenta ótima, não adianta você ter uma Ferrari, pra andar numa rua esburacada, numa rua de terra, então o Telegram pode ser ótimo, ok, mas o seu paciente não usa, os grupos do WhatsApp, a gente tem 12 mil no WhatsApp, tem 1.500 no Telegram, as pessoas não usam, eu gosto, mas eu acabo não usando por conta disso também, caberiam 200 mil pessoas num grupo, olha que maravilha, não precisariam manejar 70 grupos ao mesmo tempo, tudo bem, bom, e aí ele tem muita gente, e as pessoas usam muito, tá, ele vem logo depois de mídia social do que Facebook e YouTube, vocês não imaginam, mas sim, ele é usado como uma das redes sociais mais famosas logo depois de Facebook e YouTube, vocês veem todas as outras que vêm logo depois, 58% dos usuários usam o aplicativo mais de uma vez por dia, talvez alguns como eu usem ele 16 horas por dia, não gostaria, é um vício, existe um problema de tecnologia, mas eu paro quando eu quiser, paro quando eu quiser, eu paro, é só eu largar, eu consigo, eu deixo pra semana que vem. A gente sabe que nos Estados Unidos é onde está a sua maior população, mas o Brasil, Inglaterra e Índia, México, olha só, todo mundo ali usando WhatsApp na sua integralidade, tem muito usuário, muito, muito mesmo, tá, e a maioria das pessoas são de até 35 anos, anos ali, de 25 a 35 anos, tá, mas a gente tem 13% dos usuários acima de 56 e esse número tem crescido, ou seja, não é um impedimento tecnológico a pessoa ser mais velha, porque ele está ficando mais intuitivo, o smartphone, né, ele teve aquela curva exponencial, o que que são empresas legais, as empresas de hoje, o XBA, que, né, o Rafinha ali, é, nosso gêniozinho do Vale do Silício, tanto fala, que adora startup, só pensa em startup, olha que legal, é isso, empresa exponencial, é empresa que faz, uuuh, e o que que são os dados exponenciais? Dados exponenciais são aqueles que não respondem a uma curva, né, não é uma resposta aritmética, somando, ele tem uma curva que, de repente, o jotinha dele vai lá pra cima, e é isso que aconteceu com o smartphone, é isso que acontece com as tecnologias, o avião aconteceu, aconteceu isso, o telefone aconteceu isso, o celular aconteceu isso, o WhatsApp aconteceu isso, sabe quem me introduziu? Ari não deve saber, mas quem me introduziu pro WhatsApp, esteja onde você estiver, eu acho que você está no NIA de agora, André Zugman, foi um colega meu de residência, em 2010 estávamos eu, numa reunião que o Ari estava chefendo, ele não sabe disso, estávamos conversando lá atrás no Proesc, e ele falou, ele não me chamava de Caissara, mas outras pessoas me chamam de Caissara, ele, ô Luiz, você tem o WhatsApp no seu celular? Eu, o que que é isso? O que que é isso? O que que é o WhatsApp? Eu perguntei pra ele, 2010, não, esse negócio aqui a gente usa pra conversar e tal, não sei o que, eu lá instalei, e devo ter deixado aquilo sem usar por um tempão. De 2010 pra 2022, olha a curva, levanta a mão aqui nessa sala quem não tem o WhatsApp instalado no seu celular. Tem até vergonha se não tiver, né, fala, eu não vou falar nada, que é isso, vou me achar muito estranho. Sim, porque provavelmente você é estranho se você não usa o WhatsApp, não tem problema. Então, quando eu falo de tudo isso, eu estou preparando o terreno, 82% dos americanos usam, principalmente pra manter contato com amigo e familiar, e a gente tem que estar onde as pessoas querem estar, e não naquilo que eu faço elas usarem. Se a gente fizer uma ferramenta em que um novo aplicativo tem que ser instalado pra conversar com o seu médico, a adesão é baixa. Aí você fala, não, eu quero isso. Não, mas não vai ter isso, tá? Por isso que a gente falou no Bip Assistant, no Bip Care, que são plataformas que a gente desenvolve, a ideia não é ter aplicativo. Você pode ter aplicativo, mas a conversa tem que ser toda feita pelo WhatsApp, que é onde a pessoa já está e já usa. E você vai estar num lugar onde as pessoas já usam pra encontrar os seus amigos e os seus familiares. E com tudo isso, tá, você vai começar pelo WhatsApp Business, né, temos mais de mil pessoas acompanhando a gente aqui online agora, mas eu não consigo ver vocês aí, eu consigo ver quem está aqui na minha frente num domingo, depois do almoço. Esses são corajosos, esses realmente merecem. Levanta a mão aqui quem tem o WhatsApp Business, a versão Business. Levanta a mão quem tem o WhatsApp normal. Levanta a mão quem não sabe do que eu estou falando. O WhatsApp Business é o primeiro passo dessa nossa jornada. Ah, não sei o que que é. Você tem o WhatsApp pessoal e o Business. Qual a diferença? Você vai lá na Play Store, na Google Store, em qualquer lugar você vai escrever o WhatsApp Business. Ah, Luiz, mas eu já tenho outro. Não tem problema, eu vou te ensinar a migrar rapidinho. Isso aqui é coisa fácil. Você vai lá, concorda com os termos, põe o seu número de celular. Por quê? Ah, eu uso o WhatsApp normal. Ele vai puxar o seu WhatsApp normal pro WhatsApp Business. Então, antes disso, por favor, faça um backup da sua conta do seu WhatsApp pessoal, porque ele vai importar todas as mensagens. Se o seu backup é de ontem, você vai perder as mensagens de ontem até agora na hora da importação. Então, faça um backup agora e aí você põe em migrar. Ah, Luiz, eu não sei como faz isso. Configurações, conversas, backup, isso é fácil. Eu vou deixar essa aula disponível. Então, fez backup, trocou pra cá, importou seu número, você está no WhatsApp Business. Você preenche lá seus dados, o seu consultório, tudo que você vai pôr, fotinho. Qual a grande vantagem? Ali você já põe o horário de funcionamento do seu consultório, o site do seu consultório, o endereço de lá. Você pode, se você fosse uma outra loja, você poderia pôr catálogo de produtos, etc. O seu produto é o quê? Consulta. Eu vendo consulta por X. É isso, né? Consulta é o que o psiquiatra faz. A gente não faz procedimento e mesmo que fizesse, você não poderia colocar um catálogo porque seria antiético. Então, você vai usar os dados do seu consultório. E aí você pode, né? Tem a caixinha lá de saiba mais, o que faz. Isso vai facilitar a vida também da sua secretária. Então, olha, se você tem uma secretária ou uma rede de secretárias, vá lá no celular que eles usam na clínica e faça a mesma coisa pra facilitar a vida dela. Por quê? A maioria das coisas que eu vou falar aqui estão disponíveis somente na versão business, que é de graça. Ah, eu ouvi falar que eles vão cobrar. Ah, sim, eles vão cobrar pra grandes empresas. Pra gente poder acessar em mais celulares do que quatro ao mesmo tempo. Ou seja, você vai continuar sem ser cobrado. Promessa do Zuckerberg. Vamos ver se ele mantém. Acha que você vai enlouquecer no consultório? Então, agora a gente vai mostrar alguns dados. Você pode ir direto pras configurações, tá? Em ferramentas comerciais. Que fica logo ali, aqui em cima. Você vai ver, tá? Nas ferramentas comerciais. Você vai clicar aqui nas ferramentas comerciais. E você vai ver uma série de coisas que facilitam muito a sua vida. Quais são elas, tá? Você pode melhorar o atendimento do seu paciente. Primeira coisa, usando as respostas rápidas. Usar respostas rápidas não é novidade. Mas eu vou te dar algumas ideias de respostas rápidas. E vou querer ideias de vocês também, pra melhorar o meu. Levanta a mão aqui. Quem está aqui, na minha frente, que já usa a resposta rápida? Pronto. Quem não usa a resposta rápida? Quem não levantou a mão em nenhuma das situações? Então, tá bom. Então, estamos fazendo a conta certa. Resposta rápida salva a sua vida. São coisas que você vai fazer mecanicamente o resto da vida, o tempo todo, a mesma coisa. Por quê? Porque vocês vão ver as ideias simples. Como tudo genial na vida, tem que ter simplicidade. Então, vamos lá. Como é que você ativa a sua memória, a sua parte automática? Eu quero ver quais são as minhas respostas automáticas. Você põe aquela barrinha. Põe a barrinha, vai aparecer o menu. Você tem 50 opções de mensagens automáticas. Você pode usar até 50. E saiba, 50 é pouco, eu queria mais. Toda hora eu tenho que apagar alguma pra poder colocar outra. E aí você coloca as ferramentas. Então, vamos lá. Ai, doutor, eu quero, eu quero fazer isso. Eu posso trocar a sertralina aqui por esse taloprô. Meu vizinho toma. Eu ouvi falar aí de um negócio. Ah, tem o tal de lítico, é bom. O que eu posso... Seria importante eu lhe ver em consulta. Eu, infelizmente, não posso simplesmente deixar a receita, pois como é uma medicação controlada, o ato de fazer a receita, implicita, implica, que eu vi o paciente em consulta. Portanto, configura uma infração ética. É vedado pelo CRM aqui, eu deveria ter escrito CFM. Óbvio que em situações emergenciais eu faço a receita, para que o paciente não fique sem. Mas não pode ser algo recorrente. O paciente vem há seis meses só pedindo receita, nunca mais quer te ver no consultório, acha que você é só um prescritor porque tem receita digital. Calma, não é assim a coisa. Seria importante eu lhe ver em consultas com espaçamento de no máximo três meses, que é o máximo permitido pelo CFM. E ele fala lá. Pode olhar, não sou eu que estou inventando, não. De 30 a 90 dias, tá? Espaçado no máximo em 90 dias para nós que usamos medicações controladas de uso contínuo. Ah, Luiz, eu vejo um paciente a cada seis meses. Tem paciente que eu vejo a cada ano. Tudo bem, não tem problema. A gente sabe que tem casos e casos. Você, neste caso específico, você está cometendo uma infração ética porque você deveria ver. Então, esses pacientes que eu sei que eu não vou ver por um ano, eu deixo sob cuidado de algum outro colega. Não precisa ser psiquiatra. Você tem confiança, tá tudo bem. Ele tem um clínico, um cardiologista, um ginecologista. Você tem que oficialmente estar passando a bola porque alguém tem que estar vendo essa pessoa a cada três meses. Se não, se acontecer alguma coisa com ele, a responsabilidade é sua. Já desce essa mensagem pronta. Para você não ser o chato de ter que ficar escrevendo. E aí, se você escrever curtinho, o que vai parecer? Que você é grosso. Que você não tem educação. E a má interpretação entre a sua mensagem e o paciente é o que mais faz reclamação. E você tem certeza que não quer ter uma reclamação no seu Doctoralha, no seu Google. Por quê? Porque isso queima o filme. Você pode ter 500 mil coisas positivas. Se tem uma negativa, ela vai falar mais forte do que as outras positivas. Você sabe o impacto que dá um paciente descontente. Ai, Luiz, eu vou ficar refém dessa situação? Vai. Não tem o que você fazer. O reclame aqui está aí. Qualquer site pode queimar. O que a gente fala hoje, os linchamentos virtuais, sociais. Eles podem acontecer. E às vezes é pelo jeito que você escreveu. Porque você escreveu rápido, escreveu com pressa. E o WhatsApp não é áudio. Graças a Deus. As pessoas não sabem exatamente o que você está querendo dizer. Então, mensagens curtas podem ser mal interpretadas. Concordam? Provavelmente sim. Vamos lá, mais alguns exemplos. Aqui, crédito para o Rodrigão. Rodrigo Machado. Aqui, tá? Precisa aplicar escalas de transtorno bipolar todas as vezes? Claro que são escalas melhores. A clínica é soberana. Mas o paciente está lá falando alguma coisa, uma ansiedade esquisita, uma coisa, você acabou de dar um inibidor seletivo. Sei lá, você não estava com tempo na consulta ou pulou, ele não respondeu. Você pode aqui, tem um screenzinho rápido. São as perguntas padrões aqui que você já tem um filtro imediato. Não estou falando para você fazer diagnóstico, pelo amor de Deus, de transtorno bipolar pelo WhatsApp. Mas com isso aqui, se ele respondeu sim para essas posições aqui. Calma, vamos olhar então. Vou te fazer umas perguntinhas. Você acha que, pelo menos quatro dias, você achou que seu humor estava muito eufórico ou muito irritado continuamente? Ficou mais falante que o normal? Aumento da energia física além do normal? Pensamentos e falas mais acelerados, como se as ideias fluíssem mais sabidamente na sua cabeça? Pessoas comentando que você estava mais tagrela e desinibido. Já falei, eu sou assim, eu não fico assim. Aumento anormal da autoestima e planejamentos grandiosos? Não, eu não me sinto tão bem assim comigo mesmo. Aumento da impulsividade, pode ser pratos de prazer, fumar, beber, gastar mais dinheiro, progressividade, explodir, brigar, agredir. Diminuição da necessidade de sono, dorme bem, tá ok com isso? Cara, se ele respondeu sim, manda esse cara para o seu consultório agora rever a sua conduta. Provavelmente você está falando, pode ser, não seja ativação, não seja nada. Mas isso aqui já te dá uma tranquilidade. Não, não tem nada disso, é o contrário. Eu estou irritado, mas não tem nada a ver com isso que você está falando aí. Opa, então vamos continuar, vamos ajustando. Espera, antidepressivo, XYZ. Busca, você pode pôr o cadastro de todos os lugares. Então aqui, doutor Luiz, eu recebo muito isso, porque como eu estou na internet, meu telefone é prostituído, as pessoas vêm pedir coisas. Ah, onde que eu não tenho dinheiro para atendimento, quero passar por psicólogo? Tem as redes, os lugares populares de psicoterapia, por exemplo, em São Paulo. Quero fazer terapia, não tenho acesso. Na Unifesp, a gente tinha isso aqui já guardado, tem 50 mil lugares. E aí você passa, o paciente vai ligando e vê onde ele consegue se encaixar. Mas já está na palma da sua mão, você não vai precisar achar aquela mensagem que alguém te passou no grupo, clone, lá dos psiquiatras de São Paulo. Não, está aqui, está fácil. Aqui eu já deixo as coisas do estúdio. Ah, eu tenho um professor novo do BIP, que precisa fazer uma gravação em casa, quer saber como é que ele faz para melhorar. Já está aqui, está a informação toda facinho, educada, passo a passo. Aqui, perguntou o que é e tal, não sei o que está acontecendo. Opa, você consegue me mandar a lista do nome, as doses e os horários de todas as medicações que você está usando? Tanto da minha área, quanto eventualmente de outras especialidades? Entre aqui, suplemento, fitoterápico, tudo bem? Ou seja, o paciente já te manda a listinha bonitinha, em vez de você ter que ficar lembrando, entrar no prontuário dele, ver o que ele está usando. Só que, você já ganhou, quanto tempo você vai demorar para escrever isso? Eu vou demorar uns 10 segundos, tá? Porque uma coisa só bom, que é escrever rápido. Os dedinhos digitando ali, girando, vai que rápido. Só que aí a gente vai errar na grafia. Na grafia não, porque é correção automática, mas às vezes você não faz concordância, você vai parecer um burro escrevendo. Então, já deixa ali bonitinho, que isso ajuda bastante. Vamos para mais um exemplo. Queria te contar um pouquinho, né, por que nós, psiquiatras, evitamos falar no telefone ou por áudio com os pacientes e por que pedimos que as conversas sejam feitas por e-mail ou por mensagens escritas de WhatsApp. E vou explicar o porquê. Toda conversa entre o médico e o paciente deve constar no prontuário médico do paciente, segundo o Conselho Federal de Medicina. Adoro botar a culpa no Conselho. Para garantir a boa prática da medicina e estarmos dentro da ética médica e dentro de um padrão de excelência de atendimento. Então, toda a nossa conversa feita por WhatsApp, SMS, áudio, telefone, tem que ser colocada no prontuário eletrônico. Se mandar um áudio ou ligar, eu tenho que transcrever toda a conversa para o prontuário. Isso triplica o tempo em questões burocráticas. Aí eu esqueci de apertar mais aqui. Quando é escrito, eu consigo simplesmente copiar e colar no seu prontuário e eu consigo atender mais pessoas, deixando elas menos assistidas. Não é um jeitinho bonito de dizer, não manda áudio? Em vez de falar, não escuta o áudio, seu idiota. Pronto, está aqui, está bonito. Mas ainda assim, o paciente vai mandar um áudio explicando por que ele está mandando o áudio. E eu vou te explicar como é que você vai sair dessa, mesmo depois dessa mensagem aqui educada. Muito bom, aqui, quero entrar no BIP, me manda o convite lá, já está pronto. Estamos lá, agora já nem está nos 50, já passou. Mas já está ali o link, a mensagem, obrigado, venha para cá. Aqui, medicamento, aqui, higiene do sono. Peguei ali bonitinho no site, higiene do sono com referência. Doutor Luiz, não estou dormindo, não estou fazendo. Então, espera aí, você está fazendo tudo isso aqui? Antes de você pedir mais ou pedem, você está fazendo tudo isso aqui? Hã? Não? Ah, então, pera lá, calma aí, a história não é bem assim. Não, doutor, eu faço tudo isso. Ah, então vai para a Dalva Poiários, pelo amor de Deus. Não sou eu que vou te tratar, não sou especialista em sono. Brincando, tá? Mas isso aqui já ajuda muito, porque são coisas que a gente fala, 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 mas cadê a listinha? Cadê a tal do higiene do sono? Ah, vai procurar no Google, vai cair no TikTok de alguém picareta falando alguma bobagem enorme, que não tem nada a ver com evidência, né? De tomar um chá XYZ de alguma coisa, que não é o que ele deveria estar lendo. Isso aqui são as evidências, eu mostro as evidências, tá lá, tá? O que mais que eu ponho? Na minha clínica, pô, a gente tem um monte de gente legal trabalhando lá, legal, bacana, né? Tem as secretárias, tem a recepção, tem as outras especialidades. Ah, e tem cardiologista? Tem, o Júlio que deu aula aqui trabalha lá comigo, etc e tal. Então, assim, já facilita o que tem, como é, qual é o horário, como marca, qual o preço. Situação desagradável, tem que ficar falando valor de consulta, como é que é, é tempo, tem retorno, não tem retorno. Transferir, né? Terceirizar isso para a sua secretária. Se você não tem secretária, você já prepara toda uma mensagem bonitinha, tá? Explicando como você funciona no seu consultório. Aqui, isso aqui eu tenho que usar muito, infelizmente, vocês devem imaginar o porquê. Oi, desculpa, não tinha visto a sua mensagem no meio de tantas outras. Estava colocando, organizando o meu WhatsApp agora e vi. Vamos lá? Ou seja, pede desculpa, porque você está lá, aquele paciente mandou segunda-feira, você olhou o grupo da família, de piada, de memes, eu sei, Deus está te vendo, Deus está vendo, eu sei que você faz isso, eu tento não fazer, mas a gente faz, tá? A proscratinação, ela é mãe de todos nós. Por que fazer alguma coisa hoje, se a gente pode fazer amanhã, não é? E assim, a gente vai deixando e quando vê, passou o mês que o seu paciente, coitado, está lá esperando uma resposta. Não faça isso, marque como não lida, é uma dica que não está aqui. Leu a mensagem, tem que voltar nela, ou você etiqueta, que eu vou falar, ou você volta nela, segura a mensagem no seu WhatsApp, põe marcar como não lida, tá? Por que? Abram o seu WhatsApp aí agora, abram aí. Vá, pega. Deixe ser preguiçoso, vai Manu, abriu? Vai. Põe lá em procurar mensagem, lá em cima, para clicar. Clica lá, para procurar mensagem. Vocês estão vendo que, se for o business novo, atualizado, ele pergunta, você quer procurar lugares próximos, mensagens lidas, não lidas, está aparecendo para vocês? Vocês clicam mensagens não lidas. Aí vai aparecer todas as pendências que você tem para fazer. Ou seja, você não vai comer bola com aquele paciente e deixar ele no meio dos outros, ficando lá para trás. E um dia você vê um comentário dele negativo na internet falando, o meu doutor nunca me respondeu. E você, às vezes, por boa vontade, poderia ter respondido e não respondeu. E às vezes é uma mensagem educada falando que não pode responder. Tá bom. Mas a não resposta é a pior resposta. Muito bom. Isso aqui eu uso muito. Essa escala se chama escala de Luiz, tá? Porque não está validada, não tem nada, inventei lá, dei uns chutes, tá? Não é PHQ9, não é nada. Como é que está a tristeza? De 0 a 10, 0 é nada triste, 10 é a pior tristeza que já sentiu. Como está a ansiedade? 0 a 10, 0 é ansioso, nada ansioso, 10 é o máximo. Como está a concentração? De 0 a 10. Como é que está a sair de casa? 0 a 10. Como é que está o sono? De 0 a 10. Eu punha, normalmente, libido aí também no meio. Por que eu tirei? Porque às vezes você está mandando para alguém que aquela pergunta não cabe, né? Que não quer que você... Eu tratava cinco freiras, elas não gostavam muito de conversar sobre o assunto, né? Não sei por quê. Às vezes você está tratando com a mãe do paciente, né? E aí o moleque tem, sei lá, 19 anos, mas quem está levando é a mãe no seu consultório. Tudo bem, sexo é importante, ele vai conversar, mas não na mensagem do WhatsApp para ela perguntar para o filho como é que está a libido dele, né? Então, eu tirei, tá? Você pode colocar a segunda mensagem completa, né? Mas aí você pensa mais o que cabe. Lembre-se, se você fizer muita coisa, ele vai te dar muita resposta. Aí você vai ter mais um trabalho para lidar com aquela resposta também. Muito bom. Isso aqui salva a vida, pessoal. Quantos de vocês aqui pegam o número de uma pessoa e salvam nos seus contatos para poder mandar ela no WhatsApp? Levanta a mão. Eu sei, pode falar, pode falar. Não precisa ter vergonha. É normal, isso acontece. Este é o códigozinho, tem até os mais fáceis, depois eu mando para vocês. Vocês colocam isso, vocês mandam para vocês, vocês criam um grupo com você mesmo. Então, você cria lá um grupo, eu crio o meu grupo Backup. Backup papai, para o meu filho saber que não é para ele mexer ali. O que você faz? Ah, mas eu não consigo criar grupo comigo mesmo. Você põe o seu irmão, a sua tia, a sua mulher, qualquer coisa, o seu cachorro no grupo e tira ele logo depois. E aí fica o grupo você com você. E lá vai ser o seu repositório de lixo. Você vai jogando tudo ali que você precisa fazer. E aí você põe barra, aí você seleciona esse negócio e põe o número. 11-9-8-4-4-2-4-6-0. É o meu número, pode mandar mensagem, só não pode mandar áudio. 11-8-4-4-2-4-6-0. Pronto, pum. Agora você clica ali, você já cai direto na pessoa. Então, você não precisa salvar alguém no seu contato. Às vezes você só vai falar uma vez com o cara da serralheria. Você não quer salvar ele no seu contato, você só quer falar, está chegando? Você pega o número dele, põe isso, clica e vai. A sua secretária, doutor, você tem mensagens para mandar da Luana XYZ. Então, ela põe a Luana mensagem e já faz o linkzinho para você clicar na pessoa e responder. Para você não ter que ir lá adicionar ou você fazer isso. Terceiriza. Ganhe em tempo, gente. Ganhe em tempo. Quer mais? Quer mais? Você quer mais? Eu sei que você quer mais. Você não se conforma só com isso. Etiquetas. Usa marcador. Levanta a mão aqui quem usa etiquetas no celular. Levanta a mão quem não usa. Era verdade, não era vergonha, não. Vocês não usam realmente. Vocês estão perdendo um dos melhores recursos que tem no WhatsApp. Ah, Luiz, eu não tenho TOC. Eu não tenho TOC. Eu, você sabe que eu não tenho. Se eu tivesse, né? Isso aqui não é só para o transtorno de personalidade chata, anancástica, obsessivo, compulsivo. Isso aqui faz você ganhar tempo. Você salva lá pacientes, pelo menos aqueles que falam toda hora, etc. Você vai catalogando. Você põe a bandeirinha nele. Você seleciona. Vai lá. Como é que vocês salvem o paciente na coisa de vocês? Qual é o códigozinho que vocês põem para um paciente? Fábio. PAC. Você. PCT. Você. Não põe nada. É a pior ainda. Põe a partir de agora e vai pôr. Você. Nada. Você. PAC. O meu é PP. Era paciente particular, né? Todo mundo... O que é? O que é? PP era paciente... Só para não escrever PAC, mas poderia ser PCT, etc e tal. Bom, aí você botou lá. Eu faço isso há 10 anos. 10 anos. Quando eu tive meu primeiro paciente na residência, encaminhado por um professor querido. Bom, só que agora o que você vai fazer? Você vai abrir... Você não usa etiqueta, né? Você vai abrir e vai procurar PAC. PAC e aí vai aparecer todos os meus PACs no seu celular, certo? Vai lá. Apareceu. Você vai... Seleciona o primeiro. E aí você vai clicando em todo mundo ali dos PAC, 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 PAC. Aí você vai lá. 100, 200, 300, 3 mil, 4 mil, 10 mil. E aí você vai pôr todo mundo etiquetar. Etiquetar. E aí você vai pôr paciente. Pronto. Quero ver as mensais só dos meus pacientes. Quero ativar o meu modo foco. Não quero ouvir grupo de WhatsApp, de BIP, de CLO, nada. Eu só quero ver paciente. Durante 15 minutos eu vou fazer hiperfoco em responder paciente. Você só vai ver mensagem de paciente. Até acabar aquela mensagem de paciente. Você pode pôr uma meta pessoal. Eu só saio daqui quando acabarem a última mensagem de paciente que eu tiver respondido. Faça isso. Organize um tempo para fazer só aquilo. Porque você não vai olhar a mensagem de grupo que chega. Que é uma desgraça. Aquele negócio suga a gente de um jeito. Aquela sopa infinita. Que você não sai daquilo. Então, sim. Mesmo pessoas que parecem desorganizadas como eu, tem métodos de organização. Então, vamos lá. O que você pode fazer? Olha lá. Por exemplo, que grupos que eu criei? Eu criei grupo do peixe. Tem gente que não sabe, mas eu sou piscicultor. Eu tenho criação de tilapia. Então, coisas relacionadas a peixe. Ah, fornecedor é quem faz alevino, quem faz isso, blá, 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 blá. Peixe é, peixe. A gente, é. Cada um tem seus problemas. Indústria. Pessoas que estão na indústria. Vocês sabem, eu dou aula para a indústria. Sou speaker de uma, board de outra, etc. Então, eu vou fazer meu hiperfoque. Será que eu deixei de responder alguém? Alguma mensagem, algum pedido, algum agradecimento, blá, blá, blá. Só pessoal de indústria. Clínica. Pessoal da clínica. Eu tenho 18... Você fala... Você percebe que o cara tem problema quando ele tem uma clínica. Clínica Dicmo. Tem uma. E eu tenho 18 grupos ligados à clínica. Mas, Luiz, o que você faz com 18 grupos? Tem o grupo do financeiro. Tem o grupo só do pessoal lá da infantil, lá que a Fabrícia fica. Tem o grupo de coisas que não tem a secretária, para não ler. Tem o grupo de, sei lá, de reforma. Tem o grupo de questões de reclamações. Ou seja, você terceiriza para organizar. Olha, esse assunto não é aqui, é lá. Por quê? Foco. Foco. Tudo é foco. Família. Tenho 21 grupos de família, gente. E esses não fui eu que criei. Eu garanto. Eu só estou lá participando, às vezes, contra a minha vontade, mas eu estou lá. Pacientes, médicos. Mas você fala... Você salva todos os médicos? Não, não salvo. Eu salvo aqueles com quem eu converso mais. Por quê? Aqueles que eu não vou deixar de responder, demorar. é professor, alguma pessoa assim que tem uma diferença que você vai fazer no tratamento e você quer dar um tratamento ali, diferente, especial. Genética. Ali são os grupos do BIP. Mas por que genética? Porque no comecinho, o grupo, o BIP, ele era... Começou com o curso de psicofarmacologia e farmacogenética. É, para quem não sabe, a história do BIP começou assim. Então, eu gostava muito de genética e amei genética. Por que eu nunca troquei? Por que eu vou fazer isso hoje se eu posso fazer amanhã? Então, pronto. Não vou trocar. Vai ficar assim até os fins do tempo. E BIP eram os colaboradores do BIP. Muito bom. Mensagem de ausência e mensagem de saudação. Levanta a mão aqui quem não usa. Não usa. Vocês estão perdendo mais um recurso bacana que vocês podem fazer. Mensagens quando o paciente manda a primeira mensagem na vida para você. Nunca mandou. E aquele que manda e você está como eu estou de férias. Luiz, você está de férias? Está. Durante julho eu tirei férias de pacientes. Eu atendi, sei lá, 10 pacientes específicos por alguma urgência. Mas eu não estou atendendo. Tem um assistente meu que está atendendo para mim. Luiz, mas você não parou. Eu não parei. Eu viajei com a minha família. Eu dei aula de indústria. Eu fiz parte de borde. Mas eu não. Porque o que me cansa é o consultório. Luiz, você está aqui 4 dias, 12 horas. Você está cansado? Fisicamente eu estou cansado. Mas eu gosto. Eu gosto disso que eu estou fazendo. Ah, Luiz, você não gosta de atender? Claro que eu gosto. Eu amo o que eu faço. Mas cansa, suga. Ouvir histórias difíceis. Você está naquela plena tensão com aquela pessoa durante aquele tempo. E isso foi uma das coisas que me afastou de psicoterapia. Eu gosto de novidade. Vocês sabem. Então, assim, pacientes diversos. Ver o mesmo paciente toda semana não é para mim. Tem gente que ama. Por quê? Um psicoterapeuta, full psicoterapeuta, você atende muito? Atende 40, 60 pessoas. Você não tem mais horário que isso para ver o cara semanalmente. Eu já contei. Tipo, tinha mais de 5 mil pacientes que passaram lá pela minha vida. Não quer dizer que eu tenho 5 mil pacientes hoje. Nem tem como. Mas passaram. E eu gosto de novela diferente. Vou trocando as novelas. Estou controlando o meu tempo aqui. Então, vamos lá. Ferramenta Comercial. Como é que você faz? Vai lá em Ferramenta Comercial. Tem mensagem de saudação e mensagem de ausência ali nas suas configurações. Aí você vai na primeira. Mensagem de saudação. Você quer enviar a mensagem de saudação? Sim. Você dá o ticado aqui. Mensagem de salvação. Aí você tem aqueles caracteres especiais que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Negrito, sublinhado, itálico, etc. Mensagem automática. Já deixa claro que é automático. Não é você que está escrevendo naquele momento. Para o paciente não se confundir que você está plenamente. disponível. Mensagem automática. Olá, tudo bem? Devido ao alto número de mensagens por dia, por vez, só consigo responder depois de alguns dias. Mas fique tranquilo. Agora o gênero neutro, o que vocês quiserem. Pois leio e respondo tudo. Mãozinha. Emoji. Emoji sempre fica bem. Uma oraçãozinha ali. Que na verdade, vocês sabem o que queria dizer a oração? A palma, exatamente. Harif. Harif sabe de tudo. A saudação. A palminha virou um amém. Isso é uma palminha. Favor não mandar áudio, pois atrasa a resposta. Escreve e o paciente finge que não lê. Clínica Dickman. O celular, o telefone, a endereço, o blá, blá, blá. Para agilizar contato comigo ou pedir receitas, favor conversar com a Silênio, a Cláudia ou a Dani pelo WhatsApp tal da clínica. Elas ficam na clínica de segunda a sexta das 7h às 21h atenciosamente. Piscadinha, né? Para ficar simpático. E aí, ali não estava cabendo, mas você põe depois o link do telefone com aquele clicar. Que o paciente clica e já vai para a sua secretária. Porque se não, o que ele vai fazer? Luiz, eu não tenho elas no meu telefone. É só clicar. Clica aqui, ó. É o contato fácil da pessoa. Vamos para a próxima. Mensagem de ausência. Enviar mensagem de ausência? Sim, eu ativei. O que que tem? Estou de férias com a minha família. A família normalmente é uma boa desculpa para você poder não responder. Filhos, etc. Para urgências, falar com a minha equipe pelo número tal. Favor, eu não lembro. Bom, aí é mais ou menos a mesma coisa. Você inventa o que você precisar que cubra a sua relação. Não aguenta mais áudio de 10 minutos. O paciente não respeita, não lê o que você escreve. Você pede para não mandar áudio. Ele manda áudio explicando por que ele manda o áudio. Pronto, eu tenho a solução para vocês. Quem sabe aqui transcrever áudio de celular? Levanta a mão. Transformar em texto o áudio. Quem não sabe? Então vai ser útil para vocês. Quem aqui usa iPhone? Quem aqui usa Android? Então eu vou ensinar para os dois. Apesar de Android ser muito melhor do que iPhone. Primeiro, o mais importante. No Android, você vai lá baixar o transcriber. Transcriber é o melhor. Você põe na Play Store. Transcriber. Na Play Store. Você abre a conversa. Instalou, bonitinho. Abre a conversa. Seleciona ela. Põe lá. Compartilhar. Os três pontinhos lá em cima. Clica em compartilhar. Clicou em compartilhar, você vai procurar o transcriber. Você vai selecionar o transcriber. E aí você vai pôr a opção transcrever e tocar OK. Tocou OK, você espera a mágica acontecer. A intervenção divina na Terra. Aquele áudio de 10 minutos. Viram algumas linhas de textos. Mesmo que erre alguma coisinha, você sabe o assunto. Você sabe o começo, o meio e o fim do assunto. E você consegue ler 10 minutos de áudio em 30 segundos. É impressionante como a gente lê mil vezes mais rápido do que a gente escuta. Ah, mas tem 2X. 2X, tem que ter 4, 5X. Mas não tem. Quando você quer ouvir em 5X, aí eu dou uma outra dica. Até 4X dá. Compartilha com o VLC. Então, o aplicativo VLC no Android e no iPhone. Para ver vídeo, etc. Eu tenho a mania péssima de assistir aulas em 2,5, 3X. Eu me acostumei com isso. Talvez por isso que eu falo tão rápido. Ah, Luiz, você entende? Entendo. Agora, se eu pegar um cara que nem eu, que fala muito rápido. Aí eu escuto em 1,5, 2X para ficar inteligível. Ah, Luiz, mas assim você perde o cerne da arte. Não é filme, gente. Não é filme. Não é série. O Netflix tirou esse negócio e só deixou até 1,5X. Porque foi muito criticado. Porque é cinema, é arte. Tudo bem, eu entendo. Leitura dinâmica a gente não faz com Dom Casmurro. A gente faz com texto técnico. Texto X. Então, aqui também. Aí você vai lá, faz a mágica e você tem aquela coisa linda. Você clicou no transcriber para transcrever. Clicou ali em transcrever. Ok. E aí você vai ver que aquele áudio vai virar um textinho para você. Muito bom. E o textinho aqui. Oi, Beeper. Tudo bem? Aqui é o Luizinho. Diretamente para vocês na aula do Masterclass. Ou seja, ele soube até o que é Beeper. Até o Google sabe o que é um Beeper hoje. E você aí reclama. Isso aqui não foi fingimento não. Eu fiz e caiu o Beeper. Só que foi com um P só. Ele não sabia tudo. Não dá para ter tudo na vida. Tá. Ah, bom. Tudo bem. Eu tenho iPhone. Desculpa. Eu não tenho muito bom gosto. Escolhi essa outra marca. Eu gosto de Apple, mas não em celular. Tive até o 4. Bom, você vai baixar o transcripto para áudio no transcriber. Ele só faz até um minuto. Eu tenho uma outra dica para áudios maiores. E aí você abre uma conversa no WhatsApp. Marca a mensagem de áudio. Põe em encaminhar. Abre o menuzinho aqui. Escreve. Seleciona que é o transcripto. E aí você seleciona o idioma do áudio a primeira vez. Português, PT, BR. E a transcrição vai ser exibida no campo logo depois. Tá bom. O Voice Pop é um outro aplicativo que também usa o texto de tecnologia para a Apple. Fato é, o transcriber para Android é bem melhor que esse de iPhone. Vocês têm iPhone. Eu sugiro fortemente que vocês troquem de celular. Podem dar o iPhone de vocês antigo para mim que eu vendo. Porque ele tem um bom valor de revenda. Muito melhor que os que eu uso. Bom, aí é o seu Voice Pop também. Abra o Voice Pop. Você põe OK para reconhecimento de fala. Você põe lá ligar. Set it up. Você tem a folhinha. E aí você vai clicar no botão Next. Vai esperar 25 segundos. Vai aparecer essas opções aqui. Você vai no Done. Depois do Done. A aula vai estar gravada, tá pessoal? Você toca no símbolo da linguagem. Define o seu idioma para o português. PT-BR ali. Usando. Converte a mensagem de áudio em texto. E aí você segura. Escreveu. Transcreveu. Encaminhar. O que você faz? Você vai ter a sua mensagem na sua mão. Tá bom? Você escolhe o Voice Pop ali na opção. E depois disso, tá? Aguarda o app fazer a transcrição ali embaixo. Muito simples. Muito fácil. Não é tão bom quanto o Transcriber. Dicas extras. Para eu terminar aqui, eu tenho 4 minutos para fazer. Evitar aquele visto por último de mensagem e voz. Esse negócio de mensagem vista por último é horrível. Quem deixa ativado no celular, levanta a mão. Quem deixa desativado, levanta a mão. Quem deixa ativado, sabe como desativar? Então vocês querem ver o dos outros. Por isso que vocês deixam ativados. É, vocês são curiosos. Para perder o seu, vocês fazem o paciente ver que você viu. Isso é ruim. Porque você viu e você não respondeu. Eu tenho certeza, Deus está vendo que você não responde na hora que você lê. E aí vai parecer que você é grosso. Vai parecer, ah, mas eu sou o culpado e aí tem que saber. Paciente não sabe nada. Paciente acha que ele é o único na sua vida. Ele tem essa sensação. Pacientes psiquiátricos, muitas vezes amparados. Falta crítica, muitas vezes, nele. De entender a border que você não é o único médico que trata. Não é a única paciente que você trata. Faz parte da doença. Ela vai sentir mal se você ver e não responder. Ah, isso é terapêutico. Deixa a terapia para a terapeuta. Você só não quer problema. Você vai fazer a sua parte clínica. E aí, você vai... Mensagem de voz não tem isso aí, não. Você escuta a mensagem de voz, ela vai dar dois tiquinhos azuis, mesmo que você tenha desativado o vício por último. E aí, o que você faz? Você pode desativar isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui como faz. Você desabilita o check-up de voz. Tem um jeito mais fácil até. Depois eu lembrei e nem pus aqui. Pega essa mensagem de áudio e encaminha para aquele grupo de você mesmo. E aí, você escuta a mensagem de áudio onde você está. Aí, você vê o que é, etc. Se merece ou não ser respondida naquele horário. Áudio nunca merece ser respondida no horário. Porque você tem que fazer uma psicoeducação com o seu paciente. O que mais? Escrever em negrito e itálico. Quem já sabia disso aqui, levanta a mão. Ótimo. Quem não sabia, levanta a mão. Então, isso aqui serve para algumas coisas. Vocês veem no grupo do BIP, eu sempre risco as coisas. Você põe negrito, põe itálico. Isso deixa a mensagem mais fácil de ser visualizada. Não é difícil. Você pode escolher as próprias mensagens pela formatação, mas normalmente não dá certo. Você escolher pela formatação. Aí, você manda no iPhone, não aparece no Android. Então, o melhor jeito é você usar o asterisco, ou o underline ali, ou o taxadinho. Então, se você usa o negrito, você põe o asterisco antes e depois da última palavra grudado. Não pode ter espaço. O BIP vira BIP em negrito. Se você colocar o underline, o BIP vira BIP em itálico. Se você colocar o taxadinho ali, o tiozinho, não é o tio baixo, é o tio alto. Então, você escreve tio e aperta o espaço, e aí vai aparecer esse tio. Aí, você põe lá Michelzinho, o Michelzinho fica arriscado. Só que você tem que pôr grudado na última palavra. Se você não grudar na última palavra e colocar um espaço, ele não vai entender que é para arriscar aquilo. E o mono espastado, esse eu não uso, eu acho muito feio. Você põe aqueles, eu nem sei o nome desse treco aqui. Aquelas barrinhas, não é apóstrofe, sei lá o que é. Antes e depois, ele vai ficar esse jeito esquisito, afastado as palavras. Não é aspas, porque aspas é dois. É crase? A crase normal? Então, tá bom. É acento grave, então. Então, tá bom. Então, é crase. E apóstrofe, como seria? Tá. Bom, então a gente coloca a crase do seu teclado ali. Duas etapas, isso aqui é importantíssimo. Quem já ativou, levanta a mão, duas etapas no seu celular. Então, quase todo mundo. Isso é a primeira vez que você tem que fazer agora, para evitar ser clonado. Está cheio de bandido, e eles vão continuar pegando a sua foto e mandando mensagem para a sua mãe, falando Oi mãe, mudei de celular. Me empresta dinheiro, eu estou na rua, quando o meu banco não está funcionando, você pode pagar isso para mim? Esse golpe é velho, esse não tem como evitar. Ok, tá bom? Isso é do discernimento de quem recebe. Porém, se ele clonar seu celular, você se lascou. Clonar celular é uma desgraça. Como é que ele faz isso? Ele liga para você e alguém pega o seu código, em algum momento, o SMS do WhatsApp, põe e pega a conta para ele, muda tudo. Isso é uma desgraça. A minha clínica, a minha secretária, já caiu nesse golpe. Dá um trabalho, porque manda mensagem. Imagina, pedir dinheiro para paciente, para às vezes estar devendo com sei lá o que ele faz. A gente conseguiu reverter isso, mas dá um trabalhão. Então, ativa, vai lá nas configurações, verificação em duas etapas, no bloqueio, confirma e faz isso. E eu termino com 15 segundos. Muito obrigado, pessoal. Tchau.